Qualquer país que não avance na democratização da comunicação corre sérios riscos de retrocesso. Uma comunicação que é controlada, como no Brasil, por sete famílias, coloca a democracia em perigo. Nós corremos esse risco, infelizmente, porque o Brasil não avançou no debate da regulação democrática da mídia. Nós corremos esse sério risco. Esse risco, essa postura de uma mídia monopolizada, que não tem nada a ver com liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é o direito de voz de todos nós, e não de monopólios. Essa mídia monopolizada é que está incutindo um ódio, um ódio fascista na sociedade brasileira. E nós temos que fazer um grande esporte de regulação da mídia. Essa é uma batalha urgente no mundo e no Brasil. Infelizmente, repito, o Brasil está atrasado. O Brasil é a vanguarda do atraso na regulação da comunicação que se discute no mundo inteiro. Eu penso, companheiros e companheiras, que nós devemos ocupar as ruas. As ruas são nossas. As ruas não são de meia dúzia de fascistas, de grupeiros fascistas. Agora nós devemos ocupar as redes também. O país precisamos fazer um grande esforço. Cada um de nós ser um ativista digital. Cada um de nós compartilhar os sites das nossas entidades.